Juntado, lavrador Juntado, lavrador Juntado, lavrador Juntado, lavrador É um trabalho pesado Ramalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite chegar cansado Juntado, lavrador É um trabalho pesado Ramalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite chegar cansado É, role mulher e filho Começa a falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Da terra molhada Pra acabar com a seca No meu Ceará É mulher, mulher e filho Começa a falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuvada Pra terra molhar Pra acabar com a seca No meu Ceará Quando começa a chover Lá no seu torrão É milho, verde, macaxeira Arroz e feijão Um sertanejo de alegria Chora que é emoção Que tem tanta pastora Lá no seu sertão Quando começa a chover Lá no seu torrão É milho, verde, macaxeira Arroz e feijão Um sertanejo de alegria Chora que é emoção Que tem tanta pastora Lá no seu sertão É isso aí, Mauro Vambora pro forró Convidar Todos lá pra todo sertão Vão participar do esforço gostoso Rejuto Cardoso na Sanfuna Torival Fernando Alex E Carlos Guilherme É isso aí, meu filho Segura Vão até amanhã e seu dia, bichinho Só neste ano Tchau Tchau São seis Tchau Tchau Obrigado.